Uma família apaixonada por futebol. A gente gosta muito de estádio, de estar presente, a gente vai muito, eu sou corintiano, o Reinaldo é palmeirense, então a gente tem essa rivalidade gostosa dentro de casa e a gente vai juntos para os estádios, leva os meninos. A paixão da Gislane pelo Corinthians ficou como herança para o Felipe, esse aí todo uniformizado. Já o pai, Reinaldo, é palmeirense e o Maurício gosta mesmo é de torcer pela seleção. Na Copa do Mundo, a rivalidade sai de cena e todo mundo aqui torce pelo mesmo time verde e amarelo. Eu me divirto e adoro ver o jogo do Brasil com os amigos. A família do Reinaldo e da Gislane ajuda a entender porque a Copa do Mundo no Brasil já é considerada a Copa das Selfies, redes sociais e smartphones. Juntando a primeira fase e as oitavas de final do campeonato, cerca de 38 milhões de fotos foram postadas pelos torcedores de dentro dos estádios por meio de aparelhos móveis, o que dá uma média de 8 mil fotos por minuto. O registro deles aqui foi colocado em uma das redes sociais, já teve mais de 80 curtidas, tudo porque o Felipe pagou uma promessa feita para o avô sete anos atrás. Cumprimos a promessa, está aqui, estamos trazendo o filho, o avô, todo mundo vendo o jogo. Eles conseguiram ingressos para assistir dois jogos da primeira fase no estádio Mineirão em Belo Horizonte e aproveitaram para registrar o momento com muitas fotos. Tem da família toda reunida, só do casal, de avô e neto. Essa Copa teve uma característica, que foi uma Copa da internet e das mídias sociais. A gente teve um volume muito intenso de troca de mensagens, de troca de fotografias, de colocando no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ou seja, foi a Copa em que as mídias sociais, que talvez seja a primeira Copa de fato, em que as mídias sociais estiveram correndo paralelo com os grandes eventos. Muitas vezes a gente se informava até mais pelas mídias sociais do que pela grande imprensa convencional. Funcionou tranquilo, a gente teve internet, conseguimos postar na hora, então foi tudo tranquilo. Para que histórias como essa pudessem ser contadas de forma instantânea, houve uma série de investimentos. Foram aplicados R$ 1 bilhão e R$ 600 milhões em infraestrutura e R$ 171 milhões na fiscalização dos serviços oferecidos. Além da expansão da rede de fibra ótica, usada para transmitir as informações para a rede mundial de computadores, foram instaladas mais de 4.700 antenas nos estádios. E as 12 cidades-sede têm mais de 120 mil pontos de acesso Wi-Fi à internet sem fio. Desde o início do ano passado, foram instaladas mais de 15 mil novas antenas com sinais de internet para aparelhos móveis 3G e 4G nas capitais que recebem o campeonato. Somando os valores empregados na transmissão dos jogos e no atendimento de tecnologia da informação, o setor público investiu R$ 428 milhões. Isso resulta numa expansão média de 28% da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Tudo que foi feito fica para o país, não sai, ou seja, nós não vamos ter tão cedo, talvez, provavelmente, na Olimpíada nós vamos ter um tráfego assim, mas não são em todas as capitais. Então, mesmo em capitais onde não já mais está havendo jogos, aquela infraestrutura fica e qualquer evento grande que estiver lá para os próximos anos vai ter segurança de ter essa mesma infraestrutura que foi colocada para a Copa do Mundo. Números que, no coração do torcedor, se traduzem pela experiência única de acompanhar o maior espetáculo do futebol no planeta. É fundamental o Brasil passar por essa experiência de grandes eventos. Isso também faz parte da cidadania, isso também faz parte de ser um cidadão do mundo. Então, é importante que a gente tenha a Copa, é importante que a gente tenha a Olimpíada, é importante até para que a gente aprenda a conviver com as diferenças, aprenda a respeitar mais os outros, a conviver com outras culturas. Música 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 Música